As obras de duplicação da PR-445 entre Londrina e Cambé já voltaram ao ritmo normal, depois da lentidão que foi registrada nos últimos dias e, na verdade, nos últimos meses. Por que voltou ao ritmo normal? Na verdade, isso é resultado da liberação de recursos federais ao Paraná garantidos pela justiça e que estavam bloqueados. Homens e máquinas voltaram a trabalhar a todo vapor nas obras de duplicação da PR-445. Uma das empreiteiras, responsável por dois trechos, chegou a diminuir o número de funcionários desde o início do ano. O motivo seria a falta de pagamento por parte do governo do estado. Agora, com a promessa do pagamento em dia, a rodovia voltou a ser um canteiro de obras. Nós estamos fazendo oito esses sonhos da PR-445, os dados já estão prontos. Estamos na Valdemar Spring, que vão lançar 24 vigas na quarta-feira, dia 23. Já estamos fazendo seis tubulões sob o viaduto da Madre Milito. Um já está pronto, já estamos no segundo. E já vão iniciar também a trincheira da Guilherme de Almeida. E agora, no andamento, já começavam os encontros também dos viadutos, principalmente da 10 de dezembro, que lá está pronto o viaduto, mas faltam fazer os encontros. No final de fevereiro, o DR prometeu que as obras seriam aceleradas a partir de março, após o carnaval, com expectativa de mais de 100 operários nos canteiros. Porém, com a falta de repasse, somente 14 homens trabalhavam no local. Essa semana, esse número subiu para 50. E a partir de maio, 80 pessoas vão trabalhar por aqui. Na última semana, o governador Beto Richa afirmou que o Estado iria receber 817 milhões de reais do ProInvest, o programa de apoio ao investimento dos Estados e do Distrito Federal. Esse dinheiro estava bloqueado, porque, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, o Paraná estaria inadimplente com gastos em saúde. Mas agora, com toda essa verba em caixa, o objetivo é agilizar essas obras na PR-445. Nos próximos dias, serão injetados aqui quase 100 milhões de reais. Esse dinheiro vai vir em boa hora, um bom tempo, um bom momento. Por quê? Porque até agora o governo estava fazendo com recursos próprios do Tesouro. Mas as obras de duplicação trouxeram problemas para os motoristas. Além dos engarrafamentos constantes, acidentes viraram rotina por aqui. Na tarde de quarta-feira, um veículo com placas de cambé caiu em uma valeta próximo ao cruzamento com a Avenida Arthur Thomas, onde a pista da rodovia está sendo rebaixada para a construção de uma trincheira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro foi fechado por outro veículo. Despencou do barranco e capotou duas vezes. Uma gestante de 20 anos sofreu uma contusão e precisou ser imobilizada. Uma outra passageira também se feriu. As duas foram encaminhadas para o hospital da Zona Sul e passam bem. Uma criança de dois anos estava no colo de uma das passageiras no banco traseiro no momento do acidente. Porém, ela não se feriu. O condutor de 23 anos também passa bem.